Cobra Kai é provavelmente uma das séries mais divertidas da Netflix e acho que com o catálogo é uma das que melhor se consegue brincar com a nostalgia A terceira temporada de Cobra Kai foi um sucesso e por isso uma quarta foi encomendada E nesse vídeo vou falar tudo o que se tem até agora sobre a quarta temporada de Cobra Kai E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza? Eu sou o Felipe Dias e este é mais um Fliperama E se você for novo ou novo por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos Cobra Kai é uma série que continua os eventos dos filmes Karate Kid A série conquistou um relativo sucesso no YouTube Originals mas chamou a atenção mesmo do grande público quando foi para a Netflix Agora uma nova temporada está chegando e vamos falar tudo o que se tem até agora sobre ela Começando pela estreia, quando será lançada a quarta temporada? As gravações para esse novo ano começaram em fevereiro e terminaram três meses depois, em maio Foi nessa época que o ator William Zabaka, que faz o John Lawrence publicou no Twitter dizendo que as filmagens haviam sido encerradas Isso gerou várias especulações pela internet de que a série possivelmente seria lançada em outubro Mas a gente sabe que a série não vai lançar em outubro e sim em dezembro devido a todos os teasers que foram lançados Só que a Netflix ainda não divulgou o dia exato mas uma das especulações que eu encontrei pela internet é que a série vai estrear no dia 21 de dezembro Essa temporada, assim como as outras, vai apostar bastante na nostalgia e trazendo várias referências dos filmes originais principalmente de Karate Kid 3 Então temos uma novidade bem legal no elenco E é o personagem, Terry Silver, ele que fez o vilão no terceiro filme da série O personagem é interpretado por Thomas Ian Griffith E no teaser vemos a silhueta do personagem e ele sendo relacionado com seu estilo de vida Que situações extremas exigem medidas extremas E depois aparece uma mensagem com os dizeres A verdadeira dor começa agora Parece que nessa temporada as coisas vão ficar ainda mais complicadas para os nossos protagonistas Já no Núcleo Adolescente teremos duas novidades no elenco Uma delas é Dalla Drip Seu personagem está descrito como Kemi um jovem que tem problemas na escola e vai procurar o Karate para se defender Agora resta saber qual dos ojos o Kenny vai escolher Porque mesmo essa ideia de alguém procurando o Karate para se defender já tem acontecido nas temporadas anteriores Nessa quarta temporada com certeza as coisas estão muito mais disputadas Outra personagem que chega também é uma jovem estudante chamada Devon Ela será interpretada por Owen O'Brien Ela é descrita como uma estudante de Karate bem competitiva que não aguenta uma provocação e principalmente que não gosta de perder Com certeza essa nova personagem vai trazer grandes intrigas para o grupo Acho que esses dois personagens do modo geral podem trazer grandes novidades principalmente para o Núcleo Adolescente Um nome ainda que é incerto se vai voltar ou não é a de Elizabeth Shui Ela é que interpreta a personagem Ali nos filmes Fez uma visita rápida para os personagens ali na terceira temporada mas não sabemos exatamente se ela vai voltar ou não Para ser bem sincero eu não acho a volta dela muito necessária não Acho que toda a história que ela tinha com o Johnny e com o Daniel LaRusso já foi resolvida na terceira temporada e o Johnny provavelmente vai seguir em frente com sua vida com a mãe do Miguel Mas e você? Gostaria de ver a personagem novamente na série? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Aproveita se você estiver gostando desse vídeo também Deixa o like bacana, compartilha o vídeo nas redes sociais Se inscreva no canal que isso ajuda bastante E qual será a história da quarta temporada de Cobra Kai? Ah, sempre vou avisar que a partir de agora esse vídeo vai ter alguns spoilers da terceira temporada e também algumas especulações sobre o andamento da quarta Pois até agora não foi divulgado um trailer oficial e principalmente uma sinopse da quarta temporada Então o que eu vou falar aqui são especulações baseadas no que aconteceu na terceira e em comentários e teorias dos fãs Vale lembrar que as coisas ficaram bem tensas no final da terceira temporada Com aquela briga super violenta na casa dos LaRusso fez o Daniel ir até o Dojo do Cobra Kai para encarar o próprio Grizz E nessa encarada o Daniel disse que faria tudo para detê-lo Foi aí que o Grizz todo confiante ofereceu um acordo E os Dojos deviam participar do torneio do Al Vale que se ele perdesse ele sairia da cidade e nunca mais apareceria por lá Então o Daniel LaRusso e o Donnie LaRusso unem suas forças e começam um treinamento para tentar vencer o torneio Então provavelmente uma das tramas da quarta temporada é toda essa preparação para vencer o torneio Só que as coisas aparentemente não serão tão fáceis assim Acredito que ainda veremos vários conflitos amorosos envolvendo a Samantha, o Miguel, o Rob e a Tori Principalmente entre a Samantha e a Tori eu acredito que eles vão insistir bastante na rivalidade entre as duas Outros romances que provavelmente se desenrolarão nessa quarta temporada é o do Johnny com a Carmen, a mãe do Miguel Eu realmente espero que o Johnny amadureça bastante e consiga manter um relacionamento saudável com a Carmen Vale lembrar que no final da terceira temporada a gente viu o Grizz fazendo uma ligação e pedindo reforço E muito provavelmente esse grande reforço, essa ligação misteriosa foi para o personagem Terry Silva Se for isso mesmo, essa união dos dois vai causar grandes conflitos para todo mundo Outro ponto que provavelmente será bastante explorado nessa quarta temporada é o passado do Grizz Acho que veremos um pouco mais sobre o personagem e o seu passado conturbado Mas nem tudo será tensão e romance nessa quarta temporada O criador da série, o John Wurtz, disse no Twitter que essa temporada vai ser bem emocionante e também trazer cenas bem engraçadas E ele completa o Twitter ainda dizendo que os fãs ficarão bem emocionados que vão chorar e rir bastante E olha que as promessas para uma quarta temporada da época não param por aí Ralph Mott disse em uma entrevista para MTV que os personagens ficaram muito mais complexos e as histórias ficaram muito mais profundas Uma coisa que eu fiquei me questionando é se a série iria abordar ou não a pandemia de coronavírus nessa quarta temporada E sobre isso, o próprio criador da série, John Wurtz, disse que não pois a história de Cobra Kai está se passando entre o ano de 2018 e 2019 Mas que provavelmente, mais pra frente, talvez eles toquem nesse tema E por falar nisso, já tem uma notícia animadora é que a quinta temporada de Cobra Kai já foi confirmada Eu fico bem feliz com isso, mas sinceramente eu espero que a quinta seja a última temporada Não sei se eles iriam conseguir explorar a história muito além disso ou ficar apenas apelando para a nostalgia Eu já disse várias vezes que eu prefiro uma série com poucas temporadas acabando com o final épico do que se esticando demais Mas qual é a sua opinião em relação a isso? Deixa ela aqui nos comentários E se você está ansioso ou ansiosa pela quarta temporada de Cobra Kai vamos debater esse assunto aqui pelos comentários Isso é tudo que você tem até agora sobre a quarta temporada de Cobra Kai Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal deixa aquele like bacana compartilhe ele nas redes sociais, isso ajuda bastante E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal Se você gostou desse, você pode gostar desses aqui também Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final E até a próxima